Tu és a minha poção, tu és a minha herança Tu és o meu socorro, os dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços eu encontro salvação Ainda que a figueira não floresça, ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floresça, ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti Tu és a minha poção, tu és a minha herança Tu és o meu socorro, os dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços eu encontro salvação Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floresça, ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa poção Ainda que a mineira não dê o seu fruto Ainda que a mineira não dê o seu fruto Ainda que a mineira não floresça, ainda que a mineira não dê o seu fruto Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti Aleluia, Ele é a nossa alegria Aplauda Ele bem forte, amados Ainda que a mineira não dê o seu fruto Pela fé posso clamar Pela fé posso enxergar Pela fé posso tocar Pela fé Pela fé Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado Em Cristo pra sempre Tenho a luz em mim Pela fé Pela fé posso mudar Pela fé posso alcançar Pela fé 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 Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado Estou firmado Estou firmado Em Cristo pra sempre Em Cristo pra sempre Pela fé Pela fé Tu é Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Estou firmado Estou firmado Estou firmado Estou firmado Estou firmado Ainda que a figueira Não floresça Ainda que a figueira Ainda que a figueira Não floresça Ainda que a figueira Não vemos seu fruto Mesmo que não haja alimento Nos campos Eu me alegrarei em ti Tu és a minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que...